Hoje a nossa equipe veio aqui no bairro Vila Nova, nós estamos exatamente na rua do Pé de Pequim, esquina com a rua Belo Horizonte. Falar de um projeto que vai acontecer no dia 5 de setembro a dia 19. É um projeto social, é vida total. Nós vamos falar com os coordenadores desse projeto, que realmente é um projeto extraordinário, que você pode participar. O pessoal está aqui, o Grupo Caleb, e na verdade vamos falar com o coordenador, que é o Adriano Galeno. Então, esse projeto já tem mais de 30 anos, já está funcionando, quanto tempo tem? Bom dia, Hilário, bom dia a todos vocês que acompanham o programa Primeiro Impacto aqui de Confresa. É um prazer para nós, de toda a equipe Caleb, poder divulgar esse projeto social que já acontece há muito tempo. Não só aqui no nosso estado e tampouco no nosso país, mas também fora do país. E aqui em Confresa será realizado nos próximos dias e nós desde já queremos agradecer ao seu apoio e também a participação de todas as pessoas que moram aqui, principalmente no bairro Vila Nova, aonde vai acontecer o projeto. Esse projeto que já tem, que já acontece há mais de 30 anos, é como projeto social, mas como Missão Caleb, com apoio dos Calebes, há mais ou menos uns 15 anos. Agora, o que vai acontecer de fato nesses dias aqui, bom? Então, Hilário, do dia 5 ao dia 19, nós teremos aqui todas as noites, a partir das 19h30, um programa muito especial voltado para as famílias aqui da nossa comunidade. Teremos aí palestras educativas com temas voltados para a família e também músicas, sorteio de alguns presentes para as famílias aqui da nossa comunidade. lanches à noite, toda noite a gente vai ter um lanche servido aí pela nossa equipe. Vai ser um programa muito, muito bacana e vocês não podem perder. Então, a comunidade aqui do bairro Vila Nova e região pode esperar um programa extraordinário. Exatamente, a nossa equipe está preparando esse programa já há muito tempo, com muito carinho, pensando em todos os detalhes para atender bem a nossa comunidade. Então, você é o convidado do pessoal que está aqui, que representa o Grupo Caleb, do qual o evento vai acontecer exatamente nesse ponto aqui que vocês estão vendo, onde vai ser, inclusive, construído uma ação que é a partir do dia 5 de setembro até o dia 19. Então, venha para cá, participe, vale a pena. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho